E o setor onde elas estão é o mercado de trabalho. Na reportagem de Miguel Brás e Welton Cunha, conheço algumas mulheres que se dividem entre os cuidados com o lar e a profissão. Seja no administrativo ou no operacional, policiais militares femininas estão cada vez mais inseridas na corporação. Além de serem profissionais, elas também têm outro desafio de serem mães. Às vezes a gente tenta criar uma rotina, mas às vezes consegue, outras vezes não. Mas é um pouco cansativo, como eu acredito que é a rotina da maioria das mães que trabalham, né? Mas a gente vai adaptando e vai dando certo. Primeiramente, difícil exige um pouco de resiliência, no caso, né? Porque você deixa os seus para cuidar dos outros também. Então, pesa um pouquinho a parte de você ser a mãe, da questão de você gerir uma casa, da questão de você ter que dar conta do serviço e ter que dar conta dos filhos, né? Que também exigem um pouquinho da gente. É uma questão desafiadora, né? No sentido que o tempo todo você está em dois pontos. O ponto materno, né? Que sempre nos instiga a proteger, a cuidar. E o ponto de profissional, que você também fica feliz de ver o filho estar crescendo. Não só como profissional, mas como mãe também. Você vê o crescimento do seu filho, mas não deixa de estar ali, né? Todo aquele aparato do olhar de mãe, do sentimento. O maior desafio é encaminhar o filho no caminho certo. Ainda mais nós que somos policiais militares, somos espelho da sociedade. E é um desafio integralizar isso juntamente. Ser militar, ser mãe, é sempre Deus nos ajudando. O que representa é que nós somos também humanas. Nós temos a nossa vida pessoal, fora da caserna. Então, representa a força da mulher, a força de mãe também na nossa instituição. As policiais ainda contam que existem certos casos que, pelo fato de serem mães, a sensibilidade em algumas ocorrências fala mais alto. A gente vê muitas mães sofrendo violência doméstica, né? Violência contra a mulher. E com isso a criança, os filhos, acabam vendo aquilo, né? E a patrulha de violência doméstica lidar muito com isso. Em tentar tirar a mulher e também a criança. Os filhos daquele ciclo de violência. E é muito triste essa situação. Quando na ocorrência você vê crianças, né? Pessoas, não somente crianças, mas pessoas vulneráveis, você sente muito. Porque a mulher, ela carrega esse instinto materno, né? Mesmo aquelas que ainda não são mães. Nós somos criadas para gerar vida. Então, quando você vê a vida em risco, isso te abala. E elas deixam a mensagem para as mães. Força, porque não é fácil, é resiliência entregar nas mãos de Deus, né? Que Deus sempre tenha o melhor para a gente. Tudo que Ele faz coopera para o bem da gente. Sobretudo são mães. O profissional veio depois. Ainda que o filho nasceu depois que foi se estabelecida uma profissão. O filho é o mais importante. Então, que consiga ter uma trajetória profissional sem esquecer que essa busca profissional é em razão do que é mais importante que ser mãe. Peçam sempre a Deus para ajudar vocês a encaminhar os filhos, né? Os nossos filhos, a herança do Senhor no caminho correto, no caminho certo. E com certeza Deus irá ajudar cada uma. Feliz dia das mães para todas. Um feliz dia das mães para todas as mamães. Um feliz dia das mães para todas as mamães.